E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Torres do JBR e galera, tô aqui hoje pra trazer uma notícia pra vocês. Uma página surgida na rede social russa detalhou o que pode ser o novo jogo da franquia nova da Gameloft, chamada Nova Legacy, o que não seria uma sequência, seria uma remasterização do primeiro game. Ou seja, é um jogo semelhante ao original, mas com gráficos de jogabilidade melhoradas, e tudo ocupando somente 20 MB de espaço, cara. Bera, um FPS com gráficos e jogabilidades bons, bonitos, ocupando somente 20 MB, cara. Vai ser um jogo então, que eu acho que vai ser um dos melhores aí do ano, se surgir nesse ano, né? Espero que sim. Ainda não temos muitas informações, mas por tudo que tá aparecendo que a gente tá ouvindo dizer aí, parece que sim. E fica ligado que eu vou trazer mais notícias desse game aqui, tá? Pra quem gosta de FPS, quem ama FPS igual eu, cara, vai gostar muito esse jogo aqui, porque eu já joguei vários jogos da franquia nova, já joguei quase todos. E esse aqui vai ser um novo game então, que vai estar saindo aí com gráficos melhores. Então é isso aí galera, queria dar essa notícia pra vocês, sapeca o like aí, coloca nos comentários o que vocês querem que eu traga pra cá. Se inscreve no canal e é nóis, falou! Se inscreve no canal e é nóis, falou!